A Estefânia Bruno, São Paulo. Tenho 40 anos, ando cansada com o trabalho e muito esquecido. Tenho casos de Alzheimer na família. Como saber se estou abrindo um caso? Excelente pergunta, viu? Muito boa pergunta. Estefânia Bruno. Então, Estefânia, é o seguinte, muito provavelmente o seu diagnóstico não é Alzheimer. Pode ficar tranquila. Alguém com Alzheimer, aliás, nem conseguiria elaborar essa pergunta tão complexa. Então, o que eu posso te dizer? A maior parte das vezes que me procuram no consultório com queixo de memória, e é muito comum, essa procura por queixo de memória, o diagnóstico não é um quadro demencial. A maior parte das vezes, o diagnóstico é algo relacionado ao emocional. Então, você já me deu alguns elementos aí de que o seu emocional não está dos 10 mais. Você pode estar fadigada, você pode estar com burnout, e você pode estar deprimida ou ansiosa. Então, você imagina o seguinte, como é que é o cérebro de alguém ansioso? A ansiedade eu vou simplificar aqui como um excesso de futuro. Então, a pessoa está aqui, mas está preocupada com o que vai acontecer amanhã, ou daqui a 5 minutos, e ela nunca está no agora. É verdade, nunca pensei em ansiedade por esse lado, é verdade, você fica pensando no futuro. E como é que é o cérebro do deprimido? É aquele que está o tempo inteiro lamentando o passado. Às vezes as coisas caminham juntas, né? A pessoa tem depressão e ansiedade. Então, o que acontece? Ela está ou lamentando o passado, ou está preocupada com o futuro, e não está aqui onde a gente está agora. Então, o que acontece? A gente falou das funções cognitivas, a memória é uma delas, mas tem a função cognitiva mais importante que nós temos, que é mais importante que a memória, que se chama atenção. Então, a depressão, a ansiedade, elas afetam muito a nossa atenção, o nosso foco. E se você não foca, você não memoriza. Muito provavelmente o seu problema é esse. Pô, interessante, hein? Legal mesmo. Muito provavelmente o seu problema é esse, e tem tratamentos excelentes. Bem melhor estar com ansiedade do que com Alzheimer, né? Bem melhor. Bem melhor, bem melhor. Outra causa comum é o excesso de demanda, tá? A pessoa está sobrecarregada. Você está exigindo mais do seu cérebro do que ele pode te dar de retorno. Então, isso é muito comum também. Entendi, entendi. Eu até desenvolvi um aplicativo para isso alguns anos atrás. É mesmo? Faz um merchan aí. Chama Mente Turbinada o nome do aplicativo. Ainda está rodando lá. Mente Turbinada, pessoal. Então, jogos para você exercitar o cérebro. Mente Turbinada o nome do aplicativo.